Então vamos mostrar o que nós aprendemos com a Bela durante esse tempo que eu estou participando. São apenas um ano que eu participo, mas aprendi muito e quero aprender mais ainda. Olha, a Bela essa foi comprada com vocês. Ela ainda está indo, tem um bruto que vem, que está muito bonito. Na expectativa de esperar a haste floral, provavelmente no ano que vem, mas estou na espera. E aqui está todos os que eu aprendi a fazer com vocês no grupo, nas lives, sempre seguindo na medida do possível. Mas amo, amo cada cantinho, amo ver cada um no seu lugarzinho, vendo que está tendo resultado. E é isso aí. Amo, amo, amo. Me ajudou muito a sair da depressão que eu entrei, que foi muito forte. Hoje eu já estou praticamente bem e sempre coisando, pelejando para seguir em frente, nunca abaixar a cabeça. E aqui é o cantinho que eu mais amo. Esse aqui é meu preferido. Como sempre falei, a primeira vez que eu falei na live foi a respeito do cataceto. Ganhei até uma bronca, mas está valendo. Amo o cataceto. Esse aqui é o meu cantinho favorito. Eu amo de paixão. Olha, minha moça, como que ela está cheia de raiz. Isso aqui é aprendendo com você. Tudo que você ensinou, vem fazendo de pouquinho em pouquinho. E aqui está o resultado. Muitas raiz. Linda, linda, linda. Esse também é chuva de raiz. Que é o que eu amo também. E é isso aí. Bora aprender mais e mais com você. Tchau, tchau.